Caros munícipes do Conselho de Aveiro, em condições normais, estaríamos hoje a comemorar o nosso feriado municipal numa sessão solene, com discursos e com momentos de especial significado, como seja a entrega de medalhas àqueles aveirenses que se distinguiram ao longo do ano por serviços à comunidade. Neste ano, marcado pela situação de pandemia, o mérito diríamos que é coletivo, não sendo fácil nomear este ou aquele, pois têm sido tantos os aveirenses, quer como profissionais, quer como voluntários, aqueles que têm ajudado a melhorar os efeitos desta terrível aliaça. Não podendo, porém, deixar aqui de destacar um setor muito especial que diz respeito à área da saúde e de socorro. Aquilo a que temos assistido nestes dias enche-nos, porém, de esperança. Desde instituições, como poderíamos exemplificar a Universidade de Aveiro, as organizações sociais mais ligadas à igreja, como a Cáritas de Ocesana, as várias IPSS, os votários, os Lions, o Banco Alimentar contra a Fome, a Associação Académica da Universidade de Aveiro, o Pré-Tua, os clubes desportivos e até grupos informais que se foram organizando quase de um dia para o outro, como o caso dos vizinhos da Aveiro ou os jovens da Missão Cuida Mais. Todos estes vêm demonstrando a vitalidade da nossa sociedade. As ações têm sido muitas e diversificadas. Desde a entrega de medicamentos e bens ao domicílio, por parte de voluntários, à oferta de material de proteção individual, à criação de linhas especiais de comunicação, um aspecto tão importante nestes dias de confinamento, ou, por exemplo, o apoio ao estudo. O desafio que se vai colocar nos próximos tempos, para Portugal e para Aveiro em particular, é o de conjugarmos esforços no sentido de enfrentarmos não só as condições da saúde pública, como os graves problemas sociais e económicos que já se começam a manifestar. A Câmara Municipal de Aveiro tem um programa de apoio que tem vindo a ser executado. As juntas das nossas dez freguesias têm sido, também elas, incansáveis no acompanhamento desta situação nas várias vertentes. Mas não tínhamos ilusões. A resposta para ser bem-sucedida terá que contar com a concertação das diferentes entidades públicas, privadas e associativas. Celebrar o Dia do Município em maio de 2020 é uma boa ocasião para iniciarmos agora uma reflexão sobre o período que vivemos e a forma como temos que enfrentar no futuro. É um bom momento para colocarmos a coesão social no topo das nossas prioridades públicas, privadas e associativas. A Assembleia Municipal de Aveiro, refletindo a diversidade de pontos de vista político-partidários, não deixará de promover a discussão sobre a experiência vivida e, sobretudo, a forma de conduzir o nosso futuro. Estou certo que, num momento difícil que atravessamos, acima de tudo, irá prevalecer a união que faz a força em torno daquilo que é essencial. E o que é essencial agora é garantir uma Aveiro segura do ponto de vista sanitário, coesa socialmente, aberta, dinâmica e livre como sempre o foi. Bem-ajam.